Tá ali já prontinha. Como é, tá? Não, pegava logo cedo. É babado, vem ter acordado às 5 da manhã, já estamos aqui. A Mari acha que já tá emburrada. Tá dando duas horas de pagar o olho. Duas? Duas? É pra do trânsito, do horário, né? Gente, vamos embora. Vamos cuidar. Cuida, 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 cuida. Tá ali dentro do prato. Mas tá no chazinho. Mas prefere chá do que café, é isso, é? Gosta mais de... Por que tá tão chacapenga, hein? Amiga, tô me sentindo tão feio hoje. Amiga. Uma gastura... Foram só esses dias de, sabe? A gente comeu muita coisa. Comi também que ia parecer que ia acabar. Ia acabar. Comi demais, né? Botar pra casa esses dias faz uma alimentação regradinha. Ficar de boa. Tá bom, já tem São João, né? E você não tomou não o café? Não. Você tomou café toda hora, né? Café. E aí, você também não cagou. Você... Olha a Vigília, ela disse que você foi... Tava dizendo que você foi... Ela tava dizendo que você foi... Não. 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 Mas Vigília. Ela já ligou... Na hora já ligou pra três pessoas. Só o tempinho que a gente tá aqui sentado. Amém. Bom dia, vocês são. É, vocês são. É. Tudo bem, meu amor. Marinha, eu gosto de ligar pra um pouco. A menina tá ligando pra quem agora? Pra quem? Oi, até deu. Ó, essa bebida. Tá com medo que eu peguei, olha. Bora almoçar. Oi, já faz... A gente pega o pão pra pegar o pão. Já faz cinco ligações agora, Cateco. Pega o avião. Esse virinho. Tudo bem. Tá ligando pra todo mundo. Uma ligação, né? Tá no mínimo, vai variar. Eita, tá bom. Joia. Concentra. Tô aqui. Oi. Tudo bom, meu filho? Tudo bom, mano? Conhado, pão. Tô aqui, dona Couto, pra andar onde viajar. Tô coisa boa, hein? Eita, meu Deus do céu. Ela vai ligar pra... Pra os contatos dela. Tô aqui. Ó, ela procurando mais contato pra ligar. Ela fica procurando os contatos. Rita, manda a Ellen. Quem? Rita. A minha não tá ligando pra todo mundo. Eu guardei o seu carregador. Ela tá falando com a Ellen. O carregador ficou lá. Tá vendo? Ela tem. O carregador. Ela guardou. Minha gente, ela ligou pra ela e agora, hein? Irmão, eu tô de outro país, Mariel. É. Ela tá fora do Brasil. Ligou pra cobrar a Ellen, porque eu não tô acreditando nisso. Eu tô passando que ela ligou pra cobrar a Ellen, olha. Se eu for pra lá, se não for comer, no outro mês eu vou. Vou te esperar lá em casa. Quinta-feira eu vou pra lá. Ela vai continuar ligando, fazendo as ligações dela, olha. Eu vou pra lá. Ela tá de onde? Quem mandou? Cumbaya. Parece que cumbaya vai ter sexta-feira. A menina não para não de ligar pro povo, viu? É o que, Vigílio? Mas eu já gosto de dar pro povo, rapaziada. Foi o dia inteiro, não foi? Sim. Eu dei todinho, olha. Mais um. Quem é essa? Quem é essa agora? Quem é essa agora, Vigílio? Eu sou bem a dela. Eu tô chegando, mas... Eu tô esperando. Eu tô indo, olha. Eu tô indo, olha. Eu tô indo, olha. Obrigado.